Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online seguinte galera, agora já são quase 6 horas da manhã e a gente tava com um problema bizarro desde as 3 horas tentando resolver aqui que foi o seguinte, o Mike criou a sessão e eu entrei. E quando o Excelente entrava, ele me derrubava. Ou seja, e a gente tava nesse loop eterno até agora, até que o Excelente teve a brilhante ideia de mudar a internet e ir pra net e resolveu. Três horas depois, mano. Três horas depois, velho. Ou seja, o problema era o conflito da minha GVT com a GVT dele, não sei. Nossa, tudo culpa da Excelência. Eu até falei, mano, de boa, eu gravo com o Mike, sai fora. Mas eu não quis. É, mano, GVT é muito bosta, cê é louco. Cê é louca. Mas enfim, tô aqui com o Mike. E aí pessoal, tranquilo? Com o Excelente, arrombadão. Fala pessoal, beleza? E seguinte, galera. No vídeo de hoje a gente vai mostrar aí três glitches que nós consideramos aqui os mais legais, tá? E são glitches que a gente quer ver no PS4 que vai lançar em breve, tá? Então, só pra ficar marcado e também pra vocês lembrarem quando a gente for lá no PS4, quando lançar o GTA lá, a gente vai fazer a mesma coisa, beleza? Então, bora lá? Bora. Antes que caia. Bora lá, bora lá. O primeiro é bem longe, hein, velho? É, não, não tem problema. Eu tô com o meu Zen Torno, mano. O Zen Torno no Play 4 tá com neon. Beleza. Ah, o bagulho tá insano, mano. Acelera, ac... Nooooh. É, mano, coloca a imagem. Quero imagens. É, mano. Ó, o primeiro é bem longe. Chegamos. Chegamos. Boa. É assim que entra no glitch, ó. Nossa. Viu? Por falar nisso, antes de nós começar com glitches, vocês viram o meu carro novo, velho? Deixa eu ver. Eu vi, velho. Ele me lembrou, sabe o quê? Aquele desenho lá. Olha aqui, meu carro novo. Que bonito, velho. Nossa, o carro mais fofo, velho. Speed Racer. Curtiu. Nossa. Vai, velho. Glitch aí, mano. Glitch aí. Olha, olha a... Ah, como é que se chama? A aerodinâmica do meu carro, mano? Olha. Ah, Mike. Vai logo antes que caia, Mike. Nossa. É pro outro lado, lá. Pro outro lado, arrombado. Não, tá certo. Como assim tá certo, velho? Puta, mero. O cara não sabe nem fazer um glitch, mano. Não tem nada aqui, velho. Não, o portão tá glitch, ó. Nossa. O Mike vai lá atropela, galera. É, o Mike... Vai, Mike. Vai devagar, velho. O que, velho? Vai, vai, vai que tá indo. Vai que tá indo. Onde? Continua, continua aí. Não, mas aqui o portão pra mim tá pro outro lado, velho. Pra mim também, mano. Mas pode ir no portão ali que eu ia dar certo. Hã? Vai ali, ó. Sai, sai, arrombado. Tá glitchando tudo o portão. Olha lá, mano. Vai, mano. Tá glitchando o portão, mas tá fazendo errado, Alô. É, mano. Você tem que dar o cover pro lado de dentro, mano. Sai pro outro lado, velho. Nossa, caramba. Ué, mas eu não tô do lado de dentro aqui, ó. Agora sim. Agora tá. Sai pra lá, mano. Vocês que estão bugados aí. Vai, agora vai. Pô, vai devagar, estupidão. Nossa. Vai, pai. Nossa, olha como ficou meu carro. Peraí, velho. Que isso, velho? Nossa, nunca tinha visto um carro assim, mano. Ah, me derrubou. Vai, mano. Vai voltando aí, Mike. Deixa eu pegar a linha. Vai. Vai, vai que vai ir. Não. Dá uma ré e volta. Agora vai sentindo. Gente, olha. Olha em meu carro aqui, sério. Rápido, rápido. Wtf cair, peraí. Eu nunca vi um carro tão assim amassado, velho. Olha. Tá pegando fogo, velho. Olha isso, velho. Olha a finura. Mano. Ficou parecendo uma de sardinha, mano. Você é louco, mano. Minha, nossa, velho. Olha. Ô, Mike, segura o cover lá. Caraca, velho. Tá, vai. Eu agora. Deixa eu sair, mano. Eu vou até pegar teu carro, mano. Na moral. Não dá. Acho que ele destruiu, velho. Vai lá. Não deu certo. Vai, entra essa porra, mano. Ô, ô, calma aí, velho. Foi mal, velho. Cara. Fui estúpido. Cara grosso. Vai junto aí, testidão. Vamos aí, mano. É, mano. Vai, mano. Não, não deu. Pera. Calma. Calma. Tá. Aqui. Glitch aí, Mike. Glitch é pra nós. Ele não tá ficando... Só enrumba... Nossa, esse Mike é muito nervoso. Aí, ó. É. Para aqui, né, mano? Ele não tá ficando no glitch, não, velho. Ah, esse Mike quebrou, mano. Você não sabe fazer, mano. Policial arrombado, velho. Nossa. Nossa, o cara morreu sozinho. Ah, não. Nossa, polícia. Policial arrombado, velho. Bom trabalho, policial. Isso aí. Cara, eu vou tentar fazer ali no outro portão. Nossa, eu nasci longe. Mentira. Tô indo, hein? É, bem longe. Uma quadra. Nossa. Foi arrombado. Corre, Mike. Para de pular, mano. Nossa. Passou uma mulher correndo ali. Oh, de biquíni, mano? What the fuck? Vamos lá. Vai lá. Eu vou tentar mais uma vez desse lado aqui. Se não der, eu vou no outro portãozinho aqui. Beleza. Espera aí. Não é que eu estiver mexendo, glitchando, sambando. A gente vai. Vamos ver. Agora vai. Vai? Pra mim tá parado. Vai, 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 vai. Ai. Ah, caiu. O Mike, se afirma aí, mano. É, mano. Faz com vontade, mano. Olha, ele tá saindo do glitch, velho. Vai, arrombado. Olha, o portão aqui pra mim tá glitchando pra caralho, velho. Pra mim tá parado. Agora parou, agora parou. Sai, arrombado. Vai. Vamos lá. É, tá parado. Agora deu, hein? Ai. O outro carro saiu voando, velho. Como assim? Vai, vai, velho. Vai, velho. Aproveita que o portão tá bom. É, velho. É boa enquanto... Ah, nossa. Caraca, velho. Olha isso. Eu escalei o prédio, velho. Meu. Mano, olha lá. Olha lá. Mano, você tem que ver no meu vídeo o que aconteceu comigo. O que aconteceu, velho? O carro explodiu, não explodiu? Não. O outro sim. O outro saiu voando. Nem vi, né? Não, alguma coisa aconteceu. Velho, olha aonde que eu tô. Onde você foi parar, velho? O que é isso, velho? O que você tá fazendo aí? Nossa, velho. O teixudão foi parar lá no morro, velho. Ó. Sabe o que aconteceu? Hã? Depois você vê no meu vídeo. Explodiu tudo o meu personagem. Tô cheio de sangue, fudido. Voei alto pra caralho, morto. E caí aqui. What the fuck, velho? Nossa, velho. Esse glitch é cabuloso, velho. Na moral. Isso é insano. Ô, Alan, você tá indo lá pegar ele, velho? Sim. Vamos lá pro próximo ali da frente do cinema? Vamos lá. Lá é o próximo. Lá é o próximo. Galera, a gente vai tentar fazer aqui um vídeo de 15 minutos, 20 minutos no máximo, galera. Porque a internet pode cair em qualquer momento e, tipo, ficar sem vídeo pra meio de 30. Então, galera, pra vocês ficarem com o vídeo aí, né? Até porque a gente quer mostrar pra vocês os glitches que a gente vai procurar no Play 4, né? Tem muita gente falando aí. Nossa, meu carro, mano. Olha essa piroga, mano. É. O quê? Piroga? É pirogue, mano. Ah, é piroga. Aff, mano. Eu tô morrendo de fome. Não fala isso, mano. É, mano. Você pode comer uma piroga. É. Tá falando? Pirogão. Ó. É. É. É pirogão, né? É por aqui. É aqui, ó. Inclusive, velho. Nossa, eu quero muito que tenha esse glitch no PS4. Minha. Nossa. Esse aí do portão, hein? Ah, mano. Esse glitch é muito massa. Então, galera. Tem muita gente falando, são vários rumores aí, de que a Rockstar vai corrigir todos os bugs, todos os glitch. Eu duvido muito, tá? Porque é muita coisa pra fazer, né? O estagiário vê-se lá. Oh. Pra que isso, mano? É, mano. Desnecessário, mano. É, desnecessário. Totalmente. Vamos lá. Achei que chegou ali. O cara deixa o carro na frente. Vai. Vai, vai. Vou pegar os entornos cor de ouro aqui, que me deixa louco. Nossa. Aqui, ó. Tá numa putaria louca você, hein, cara? Ué, mas esse aqui... Vai, vai, vai. Ele não pega, velho? Pegou. Pegou? Não, mas tá fechada a porta. Pois é. Opa. Ó, vou te mostrar um glitch aqui, peraí. Mostra o glitch aí, mano. É, mano. Vai dar certo o glitch, vai sair voando, ó. Minho! Peguei, peguei o cover. Opa, pegou, pegou. Nossa, velho, que... É o demônio, velho. O negócio quebrou o vidro, velho. Gente, velho, tá pra dentro a porta, velho. Nossa, o carro tá pulando. Que isso, velho? Que isso, velho? O Mike tá em cover invisível aqui. É, quer dizer, voando. É. Epa. Olha, olha. Opa, opa. Deu uma flicada hard aqui. Tá, vamos tentar de novo aqui. Calma, calma lá. Dá licença. Aí, vai lá. Nossa, que... Nossa, velho. Isso aqui é pior que exorcista, mano. Deixa eu entrar aí, mano. Oh. Vai lá. Nossa. Ah, pra que isso, mano? Ele saiu o voo. Derrubou o poste, velho. Vai, toma, velho. É, eu achei que era loucuras, mano. É, mano. Loucuras. Pega a cover e arromba. Aí. Vai, velho. Desencosta, mano. Deixa a porta mexer. É, mano. Vamos ver. Opa. Calma, calma. Ai, porra. Opa, deu só uma... Só deu um susto. É, mano. Glitchzinho, mano. É o glitch do impulso. Aí. Eita, porra. Ainda foi embaixo, velho. Então, você lembra que a gente fez aqui aquela vez? E fomos parar lá no céu? Ficamos parados lá em cima? Sim, a gente travou lá no céu. Nossa. Minha nossa, mano. Vem, velho. É o que eu quero fazer também, mano. Vem. Vou pegar sem tight, mano. Pera aí que o cara não para de subir, velho. Que isso. Ah, tô descendo. Nossa, agora ele tá caindo. Vai cair certinho, né? Não. Vai cair no teto da parada. Ó, 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 ó. Ai. Nossa. Nossa. Mãe, eu vi, velho, você caindo. Que louco, velho. Ah, velho. Esses são os glitches mais massa disparados. Nossa, cara. Esses do GTA aqui, eu vou te falar. Muito foda. Eu espero que a Rockstar não corrija, porque é o mais divertido do jogo. É mesmo, velho. Olha quem tá aqui, mano. Ó. Quem? O Master Chief ali. Deixa eu espantar ele, peraí. Vem, eu quero fazer também. Aff. Aff, pede por barbeiro, mano. Nossa, mano. Fui bater no Master Chief, ele desviou e me deu uma porrada. Nossa, que feio. Nossa. Ele tá insano atrás de você, hein, velho. O que é esse mundaréu de gente correndo aqui, velho? Tá um turno no cinema ali, velho. Nossa. Ai, ai, ai. Ó o astronauta batendo no texudão, velho. Ai, que filha da... Nossa, eu tô me linchando aqui, velho. Então agora vem, campeão. Aqui, ó. Deixa eu ver vocês verem. Vem. Vem. Ah, correu todo mundo agora, né? É, é. Vem. É, bonecão. Vai lá, mano. Mostra o meu pau de fogo aqui, todo mundo corre, né, mano? É, meu pau com fogo. Mano. Tô tentando aqui, Mike. Ah, olha ele correndo, velho. Aí. Foi, Mike. Foi. Tá glitchando. Tá mesmo. Pera aí, Mike. Fica com você. Vai lá, entra no carro, então. Mi. É, nossa. Meu canal vai aparecer várias vezes eu glitchando. No. Eita. Calma, calma que você me derrubou aqui. Sim. É, mano. Me derrubou. Vai quebrar o bico da galinha, mano. Por favor. Aí, cara. Nossa. No. Cara, nossa. Isso não é galinha, é burro. Olha aqui. Ô, Alan, você não tá com uma vontade, né? É, não quer gravar, mano? Fala aí. Vai. Fala aí. Não deu, velho. Vai. 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 Fala aqui, ó. O que é isso? Você viu que o cara parou e ia para o prazo, tipo assim, porra? O que você tá fazendo, mano? Agora vai, mano. Nossa. Vai, 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 vai. Ai, nossa. Matou um cara. Nossa. Fica aí, fica aí, fica aí. Cadê você? Nossa, velho. Ele matou um cara, como assim? Ah, você saiu na porta, velho. Ah, eu achei que vocês tinham voado, velho. Ah, cuidado com o gordinho ali, mano. Ah, por que ele vai me pegar a cobre no balcão? O que esse cara tá fazendo? É, tipo assim, a gente tá falando, ah, vai se lascar um balcão. Sai, sai daí. Fica glitchando na porta. Ué, a galinha ficou correndo. Vai, galinhão. Foi. Agora foi. Não, mas a porta tá pra... Que isso, velho? Vai, vai. Não, só vai, velho. Não questiona. Só vai. Vai reto aí. Nossa, cara é grosso pro caralho de se foder. Olha lá, viu? Agora... Vai, velho. Nossa. Eu falei, velho. Eu falei. Nossa mãe, velho. Onde que eles estão? Put... Caraca, onde vocês caíram, velho? Ah! Min... Ah, nossa. Cara, galera. Esses glitches são muito loucos. Então, o que vai acontecer? Quando lançar pro Play 4, GTA 5, nós vamos fazer um vídeo idêntico a esse. Fazendo os mesmos glitches. Aí a gente vai ter certeza se corri... Não. Cara, grosso do caralho. Vai tomar no seu cu. O que? Vamos glitchar, mano. É, mano. Vamos lá agora pra aquele do metrô, que é bem louco também. Ah, é? Tem que pedir o carro lá? Eu e eu tô pedindo aqui, mano. Já pedi. É, mano. É, mano. Eu também pedi uma aqui, mano. É. Pede aí, mano. Me dá uma carona aí, velho. Nossa senhora, velho. O Mike tá dormindo esse bromeo do meu carro, mano. Como assim? Sai pra lá, mano. Como dá pra lá, mano? Como dá pra ajudar? É o Journey, né? Não, não. É, tralei, tralei. Vai. Ô, Mike. Hã? Eu acho que você tava possuído, hein, cara. Por quê? Bora, bora, bora. Porque você tava deitado e me deu um soco deitado? Como assim? Tô glitchado, mano? Boa. Você já chamou o teu, mano? Já. Tô lá no hipódromo. Beleza. Olha, eu particularmente acho que no Play 4 os caras não vão arrumar nada. E vocês vão ver, galera. A gente glitchando em primeira pessoa. Minha! Cara, você imagina voar assim, velho? Você com a visão do carro em primeira pessoa. Nossa, eu senti isso. Certeza, mano. Eu vou fazer muita coisa em primeira pessoa com você. É que dizer... Não, é. A gente, né? Ah. Ah, tem o Liberator aqui, mas não é o meu, velho. Esse é o meu. Ah, mas e daí, mano? Eu pego que eu ando com qualquer um. Não, não precisa ser você, não. Liga de novo, Mike. Ele vai parar. Puta, foi mal. Eu vou ligar de novo. Puta cagada, né? Combado. Imagina o Liberator, velho? Nossa, em primeira pessoa, velho. Vai ser tipo o Baker. Olha, cara. Uma coisa que eu quero fazer também. Parece que vai ser um vídeo meio bosta, mas... Que dá vontade de fazer, tá ligado? É você pegar o Zentorno e dar um pau nele. Só isso. Porque o Zentorno, cara... Se o Zentorno tiver igual estão nas fotos, nos trailers. Meu Deus do céu, cara. Sim. Que foda, que foda. Meu Deus. E, galera, nós estamos a menos de uma semana do lançamento, cara. Pelo amor de Deus. Isso se chama insanidade total, mano. É, mano. Insanidade. E, galera, aproveitando que a gente está falando de GTA V e Play 4, né? Você pode fazer a pré-order. Eu estava vendo hoje na PSN para falar para vocês que a gente estava com dúvida, né? Se a gente vai poder puxar o jogo um dia antes ou um pouco antes, né? Quem comprar em pré-order pode puxar no dia 17. E sem falar que leva para casa também um bônus de gold aí do online e do offline também. Parece que ganha um milhão, né? De dinheiro, né? De moedas do jogo. Sim. 500 mil para o online e 500 mil para o offline. Alguma coisa assim. Não, eu vi um milhão para cada. Nossa, esse aqui é... Acho que você viu a versão gold, então. Não, não importa, galera. Só que é o seguinte, ó. Esse jogo vai estar pelo menos com 50 GB para puxar. Pelo menos, tá? O Call of Duty Advanced Warfare estava com 81 GB para puxar, cara. Então, assim, ó. Vai ser muito importante que você tenha o jogo no dia 17. Para você poder deixar puxando, vai dormir em paz. Quando liberar no dia 18, você já pode jogar, tá ligado? Eu não sei se o online vai estar liberado no dia 18 já, né? Mas se você tiver afim, galera, está aqui na descrição do meu canal, do Alan, do Mike, a TG Games, onde você pode comprar em pré-venda, usando um código aí que também está na descrição, com 5% de desconto, beleza? Hoje um cara perguntou se colocasse o do Mike, o Alan e o meu, dava 15%. Aham, dá. Dá sim. Pode colocar lá. É, mano. Coloca, mano. É, mano. Coloca. Vai ficar assim, ó. EG5 Yoshi BRGAME. Nossa. Esse é o código insano, hein, velho. Vai bugar tudo o site, mano. O Alan, vocês sabem onde é que é? Sim, eu já marquei. Sério? Uhum. Então, vai lá. Eu não sei. Eu estou indo para o lado certo? Mais ou menos, né, velho. As vezes você, as vezes você faz, escolhe o caminho errado. Putz. Nooo. 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 Nossa, mano. Quase que eu arrotei, mano. Meu Deus. Ah, isso ainda não é novidade para ninguém, mano. Que você arrotei... Nooo. Não está nem aí. De ver quem puliu o arroto, mano. É, mano. Ó, Mike, aqui você vem reto, mas vem devagar, ó. Nooo. Devagar. Boa. Nooo. Para isso que serve o Liberator, velho. É, mano. Para você ser livre. Nooo. Nooo. Você não achou graça, mano? Vai para a igreja. Nooo. É, mano. Liberator, mano. É, galera. Quem não achou graça, vai para a igreja, mano. Vai para a igreja, mano. É, mano. Olá, você acha, mano? É, vai se confessar, mano. Eita, porra. É por aí, Mike. Por aqui. É mesmo. É por aqui mesmo. Boa. É, mano. Eu fiz isso aí só para colocar a fotinha do Felps, lindo, maravilhoso. Hã! 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 Coloca... Achei. Agora coloca a foto de outro aí. Beleza. É, vou colocar a foto. Vai! Achei, mano. Onde que está a Mike? Nossa! Ai, 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 ai. Puta, fã, que véi. Fiquei preso. Ah, não. Nossa, cara. Cara. Eu gritei demais aqui, velho. Olha isso. Apareceu coisa do... Não esquece. Nossa, velho. Olha, eu não consigo sair daqui, mano. Me ajuda, mano. Olha, mano. O Liberta ficou parecendo aquelas putas rombadas. Nossa, que isso. Olha lá. Olha lá. Sai daí, Mike. Nossa, tirei ele daí. Ué? Se saiu, voltou, velho. Cara, igual esse glitch. Não tem, velho. Não tem, velho. Me ajuda, mano. Me ajuda, mano. Tô tentando, velho. Você parece um Siri, mano. Um Siri casado. É, mano. Como assim, Siri, velho? Eita, porra. Tá ficando de ladinho, mano. Eu tô glitchadão, velho. É, mano. A dança do Siri. Pera aí que agora eu vou vir com o impacto aqui, hein, Mike. Eita, porra. Destructor Dernal. Lá, saiu. Não, não, não. Voltou. Não. Aí, saiu. Eita, carvalho, mano. Nossa senhora. Nossa senhora. Cara, esse lugar é muito glitchoso, mano. Minha. Ih, mano. Acho que ele ia pro meu Liberator, hein. Não, calma, velho. Calma. É, calma. Mas bate nele direito, mano. Vai dar um cãe aqui, mano. Glitchei. Calma. Volta. É que você tá numa posição assim, velho. Que ela não é muito legal, sabe? Não é muito favorável? É, mano. Ó, só se eu vim assim, de fianco. Olha lá. Que isso, velho. Você tá loucão, velho. Eu não fiz nada, velho. Dá ré, dá ré. Não consigo dar ré nem... Não, dá ré no kibe. Ih, sai pra lá. É, mas agora o cara vai ter que pôr um kibe, mano. É, mas agora eu vou ter que colocar imagem do kibe. É, mano. Se você falar assim, kibe, kibe, kibe. Três vezes o kibe. Ah, não, mano. Agora são seis e meia da manhã que eu vou ficar editando, mano. Sai fora, mano. É, mano. Que isso, velho. Então tá, velho. Edita aí, mano. Kibe, 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 kibe. Olha, velho. Saiu. Pode editar isso. Agora sai. Ah, e eu entrei no seu lugar. Nossa, velho. Tipo, eu só vejo a tua vida, tá ligado? É, mano. Tipo assim, velho. Ah, o meu veículo foi destruído. Sério? A Pegasus mandou mensagem, pelo menos. Mano, acabaram de mandar um convite pra mim aqui. Corinto Faria te convido para mata-mata. Joga merda. Bom, vou tentar descer do carro. Desci. Desceu? Uhum. Eu tô preso no escrombo, mano. Aí, sai. Ô, Mike. Estupidão. O que, velho? Tô aqui, ó. Deixa subir aí, mano. Glitch, Mike. Glitch. Tô tentando furar o teu pneu. Ó, ó o passarinho, mano. É, mano. Passarinho. Cala a boca, passarinho. Põe o Bob. Põe o Bob. Nossa, como ele é cantor? Põe o Bob. O que que explodiu, velho? Explodiu? Isso aqui, ó. Sai daí, Mike. Sai daí, mano. Pensei que você ia peidar, mano. O que foi? Que isso, velho? Sai daí, Mike. Caralho. Ah, agora já era, velho. Agora já era. O que já era? Jogaram uma granada aqui, velho. Jogaram? Quem jogou? Eu não fui, não. Ela. Quem que foi, ela? Não sei, velho. Eu vi um policial ali. Nossa, velho. Vai, chimbica. Agora se tem que sair daí, a gente vai morrer. Nossa, não é que ele saiu, velho? É, velho. É, velho. É, velho. É, velho. Tranquila? Tranquila. Olha o texudão ali, mano. Minha nossa, mano. Cara, parece um transformer isso. Você é louco. É, mano. Transformer. Ô, Mike. Hã? Tá vendo um animal aí que fica rodando o carro? Tô vendo, velho. Para, mano. Não sei o que você desceu dos escombros, velho. Me salva, Mike. Ele me agrediu, mano. Ah, mano. Quem fez isso, mano? Foi texudão insano, mano. No. Putz. Pegasus ligou o GG para o meu carro, mano. É, mano. Mandou você cagar, né, mano? Fala assim, ó, mano. Fica brincando com o carro caro para caralho, velho. É, mano. Sai para lá, arrombado. Ih. Ih. Bom, galera, mas... Ah. Putz. Fui. Bom, galera, seguinte. Mostramos, então, aí para vocês os três glitches que a gente espera ver no PlayStation 4, beleza? Vamos ver se realmente vai estar arrumado, se não vai, ou se vai continuar funcionando, beleza? Então é isso aí. Ficando por aqui? É, o cara tá querendo me atropelar, mano. Ah, fio. Ih. Ah. Ah. Aqui, ó, galera. Olha o que você faz agora. Ah, ah. Bom, então é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like. Seu favorito, fala um tchau aí, Alan. Isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Nossa, que podes. Ficado, Mike. Falou, pessoal. Até mais. Então é isso aí, galera. Valeu e fui. Falou.